Fala aí galera do YouTube, eu sou o Rafael do canal Saz Marquiori Epoxy Floor, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui em específico eu vou iniciar aí uma sériezinha de vídeos mostrando para vocês, explicando e ensinando como pigmentar os pisos metálicos, tá? No caso deste vídeo são todos pigmentos metálicos pérola, tá? São pigmentos pérola, todos eles foram executados pela Saz Marquiori. Então se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, não perca esta oportunidade, eu vou estar ensinando para vocês aí nos próximos vídeos, tá? Então se inscreva-se, ativa o sininho, aquele like para ajudar no fortalecimento do nosso trabalho e vende carona nesses pisos pérola que são fantásticos, você vai curtir demais esse vídeo. Se inscreva-se no canal 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 Se inscreva-se no canal